Com certeza você já ouviu falar que Tami Miranda foi batizada e até serviu ceia na igreja da pastora Lana Holder. Uma igreja inclusiva que defende a prática homossexual. Porém, eu quero te mostrar no vídeo de hoje um debate onde um pastor destroçou os argumentos de Lana Holder e desmascarou as suas heresias ao vivo. Eu te convido a assistir esse vídeo até o final e deixar o seu comentário. Você concorda com o pastor ou você concorda com Lana Holder? Meus queridos e amados irmãos, mais um vídeo para todos vocês. Se você está chegando aqui agora no canal, meu nome é Felipe Câncio e eu te convido inscreva-se aqui no canal ativando o sininho das notificações e também não esqueça de deixar aquele like para nos ajudar aqui. Um debate vibrante que capturou a atenção da comunidade evangélica e transcedeu as fronteiras da discussão religiosa tradicional. Recentemente, a musical FM promoveu um encontro de mentes que abordou uma questão profundamente divisiva e contemporânea. A Bíblia condena o relacionamento homossexual? Esse debate colocou em destaque duas figuras notáveis com visões diferentes, o pastor César Calvalcante e a pastora Lana Holder. Lana Holder, conhecida por seu testemunho de libertação da homossexualidade e subsequente retorno à prática, assumindo um relacionamento com outra mulher e estabelecendo a igreja Cidade de Refúgio, onde defende uma interpretação inclusiva das escrituras que acolhe o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo dentro da fé cristã. Em contrapartida, o pastor César Calvalcante se posiciona firmemente nos ensinamentos tradicionais, desafiando as interpretações que divergem da condenação bíblica das práticas homossexuais. Convidamos você a mergulhar nesse debate esclarecedor e refletir sobre os argumentos apresentados e formar a sua própria opinião sobre esta questão vital. A Bíblia condena o relacionamento homossexual? Não, a Bíblia condena relações homogenitais de caráter de culto pagão. Mas a Bíblia não trata da questão relacionada à orientação sexual do indivíduo. É óbvio que nós estamos falando aqui de um contexto dentro dos 66 livros que compõem a Bíblia protestante. Então a gente tem aí três versículos específicos que falam sobre esse assunto. Dois no Antigo Testamento e um no Novo Testamento. A gente tem inclusive uma expressão usada por Paulo, que é uma neologia que ele cria para falar sobre esse assunto que remete às questões relacionadas aos dois textos encontrados no livro de Levíticos. Então tudo parte realmente de uma questão de interpretação. Mas a pergunta é clara. A Bíblia condena o homossexualismo? Sim. Posso só abrir um parêntese aqui rapidinho? É que o pastor usou a palavra homossexualismo. E essa palavra já não pode mais ser usada porque o sufexuísmo denota doença. Isso já foi erradicado inclusive dentro do conceito de psicologia mundial. Então é errado você colocar a expressão homossexualismo porque a homossexualidade não é uma doença. Embora a gente saiba que a igreja até hoje não decidiu o que a homossexualidade é. Em minha defesa, só quero dizer o seguinte, que essa compreensão, ela é uma compreensão do movimento homossexual ainda. Não me sentiria ofendido se você me chamar de alguém que pratica o cristianismo, por exemplo, tá certo? E acho que o hindu não se acha ofendido de ser chamado de alguém que pertence ao hinduísmo e o islã que pertence ao islamismo. Essa compreensão, uma compreensão gramatical recente, nova e que não teve da minha parte aqui nenhuma razão assim pra ofensa pessoal. Nenhuma passagem bíblica, nenhuma, condena a homossexualidade. O sexo entre pessoas iguais no conceito de orientação sexual. Todas as vezes que a Bíblia fala, duas vezes no Antigo Testamento e uma vez no Novo Testamento sobre relações homogenitais, inclusive somente no Novo Testamento é que se fala sobre relações homogenitais entre mulheres, que é o famoso texto de Romanos 26 e 27. Então a gente vai entender que todo o contexto, ele fala de questões de cultos pagãos. Em Levíticos, o contexto está inserido dentro dos rituais egípcios e cananitas, de onde o povo veio e pra onde o povo estava indo. Você enxerga, parece que dois textos no Antigo e um no Novo Testamento. Pra mim um texto já é suficiente, mas tem muito mais do que esses três textos que tratam a respeito do tema, que desenvolvem esse tema. O que Deus condena, o que a Bíblia condena textualmente, perempitoriamente, é a prática sexual entre dois homens ou duas mulheres. E nisso, ela mesmo falou que tem alguns textos, ela disse que tem dois no Antigo Testamento e um no Novo Testamento. Esses próprios textos já não bastariam pra resolver o problema, porque, ah, são três textos. Tá bom, quantos textos tem pra fazer ceia? Ordenando a ceia. E você faz a ceia na sua igreja. Então, o número de textos não é um argumento. É uma coisa muito importante que ele falou que eu disse que tem três textos, mas eu não disse que tem três textos que condenam a homossexualidade. Eu disse que são três textos que condenam relações homogenitais relacionadas a culto pagão. O que você chama de homogenitais, pra eu entender? Atos homogenitais. Então, o que você chama de atos homogenitais? De dois homens, de duas mulheres. Sexo entre iguais. Sim, relacionado a um culto pagão. Da mesma maneira que, se houver esse sexo heterossexual, heteronormativo, pra um culto pagão, também vai ser condenável. Da mesma maneira. Então, o desafio é... Entendi. Você tá dizendo que quando a Bíblia condena no Antigo Testamento, é porque tem... No bojo da condenação do sexo, tem a ver com um culto pagão. A prostituição cultual. A prostituição cultual. Legal. Independente do gênero. Mostra isso no texto. Sim, em Levítico, se houver o contexto... Não, mostra o texto. Mostro, mostro. O contexto. Agora mesmo. Aonde tá o paganismo ali de religião? Dentro do contexto de Levítico 18, ok? Se a gente for em Levítico 18 e Levítico 20, eu não tô falando de um texto, pastor. Agora não tem mais texto. Não, eu tô falando de um contexto... Não, todo o tempo eu falei de contexto. Eu falei que a gente não pode... Mas o que é contexto? Contexto é o que tá em volta do texto. É o antes e o depois. Isso. Tem dois tipos de contexto. Nesse contexto... Pelo jeito que você fez teologia, é legal. É legal conversar com quem manja. Tem contexto imediato e contexto remoto. Sim. Você tá falando do contexto imediato ou do remoto? Eu tô falando dos dois contextos. Então, apresenta ele no bojo do texto. Em volta ali do texto, pode ser... Eu tenho tempo pra ler... Pra ler Levítico 18, pra ler Levítico 20... Porque eu vou ter que ler todo o contexto. Porque nesse contexto, não só fala da questão relacionada a atos homogenitais. Fala da prostituição cultural. Então, tudo que está relacionado à prostituição cultural, seja entre heterossexuais, seja entre homossexuais, vai ser condenado. Então, agora é difícil mostrar isso no texto, né? Porque você sabe que essa é uma compreensão teológica sua, mas não textual. Não tem texto nem contexto. Então, o senhor faz assim, ó... Você tem uma interpretação de Levítico 18, dizendo o seguinte... Aqui onde fala isso, é por causa disso, disso, disso. Aí eu respeito. Sim. Agora, se você disser assim... É por causa disso, disso, por causa desse texto... Aí beleza, é só apresentar o texto. Porque o maior problema da gente hoje... É a gente pegar esses textos isolados pra condenar milhares de pessoas. Quando o senhor fala assim, Deus aceita a gente como a gente é. Sim, eu nunca neguei isso. Não disse isso, não. Eu disse que Deus não aceita a gente como a gente é. Não, que Deus recebe a gente como nós somos e nos leva... Exatamente. Entendeu? Então, isso é óbvio. Isso a gente sabe. Agora, a pretensão é a gente dizer isso pra um homossexual e falar que ele precisa sublimar a sua sexualidade. É o mesmo de eu chegar pra o senhor e falar assim, Deus te ama assim como você é hétero, tá? Mas você não pode ter relações com uma mulher. Você não pode viver a sua sexualidade. Olana, pastora, é o seguinte. Esse exemplo que você tá dando é um exemplo recorrente dentro da igreja cristã e dentro da fé cristã. Você se deparar com um cristão heterossexual. Sim. Com impulsos pelo gênero oposto e dizer pra ele que ele precisa sublimar isso. Eu não diria sublimar, mas que ele precisa refrear seus impulsos pra submeter a sua vida a Cristo, ao senhorio de Cristo. Então, o convite de Cristo pro discipulado é esse. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente e segui-lo. Então, o heterossexual também tem de refrear seus impulsos. Essa não é uma exigência imposta exclusivamente para o homossexual. Agora, essa questão de hermenêutica que vocês estão mencionando... Uma coisa é ele refrear os impulsos. Outra coisa é ele ser impedido de exercer a sua sexualidade. Sim. De usufruir da sua sexualidade. Então, ambos são convidados a se submeter a Cristo, certo? Sim. Então, ambos vão ter que apresentar alguma forma de renúncia. O mesmo evangelho pra todos. Agora, quando você tá lidando com esses textos de Levítico, pastora, o que você mencionou é o seguinte. Esses textos estão relacionados à prostituição cultural porque eles são orientações para os hebreus que entraram na terra prometida e eles não devem se comportar como os pagãos. Então, é esse contexto geral, mais amplo aí que você tá usando. Em Romanos capítulo 1, como que vocês lidam o contexto de Romanos capítulo 1? Também há uma prostituição cultural aí? Totalmente. Paulo tá falando da idolatria. Do início ao fim do capítulo 1 de Romanos. O contexto da sociedade romana era uma sociedade completamente idólatra. Paulo tá falando porque eles deixaram de adorar a Deus. Paulo está enfatizando isso. Inclusive, quando eu falei no início dessa questão da palavra que Paulo cria, que é essa neologia da palavra aceno-coital. Paulo tira do livro de Levítico. Aceno, homem, coital, cama, homem de cama. Quando a gente fala da outra palavra que também existe no Novo Testamento, no grego, o malakói. Quando a gente vai pegar a palavra malakói e vai trazer a tradução da palavra malakói, a gente tem... Há uma linha que diz que é afeminado, né? Mas existe outra linha. Sim, a nova tradução na linguagem de hoje vai dizer que são homossexuais passivos e ativos, né? Ela vai... Que é mais esdrúxulo ainda o significado. Então, quando se fala do malakói, tá se falando de devassidão, tá se falando de falta de descontrole, né? Daquela pessoa que é levada pelas suas compulsões sexuais. Agora, deixa eu passar pro pastor César. Você concorda, pastor César, que Romanos 1 tá tratando de prostituição cultural e meramente isso? Eu acho que tem que ficar claro o seguinte. É... Que a posição da minha colega de debate hoje, ela é uma posição... É uma compreensão pessoal. Ok. Uma compreensão pessoal, tudo bem. Você compreende isso. Agora, quando eu peço o texto... Ah, não. Esse é o contexto. Tá bom. Me mostra o contexto. Não tem contexto. Porque você sabe que não tem contexto. Claro que eu sei que tem contexto. Então, me dá o contexto. Tô aqui. Posso ler Levítico 18? Tô esperando. Ok. Levítico capítulo 18. Relações sexuais proibidas. A minha tradução, inclusive, é da linguagem de hoje. Né? Que tanto é usada pra condenar os homossexuais. O Senhor Deus deu as seguintes ordens para os homens de Israel. Não tenha relações com uma mulher que seja sua parente. Abraão já tava no sal aí, né? Porque ele casou com a irmã. Não tenha relações com a sua mãe. Isso seria uma vergonha pro seu pai. E também para a sua mãe. Não tenha relações com qualquer outra mulher que pertença ao seu pai. Não tenha relações com a sua irmã, seja por parte de pai ou de mãe. Ou somente por parte de pai. Ele começa com a lista de questões que são proibitivas. Não tenha relações com a sua neta. Isso seria uma vergonha. Não tenha relações com a sua tia. E por aí vai. Não tenha relações com a sua nora. Não tenha relações com a sua cunhada. Não tenha relações com a sua filha. Ele continua. Não case com a sua cunhada. não tenha relações com uma mulher durante a menstruação aí eu acho que tem muito homem que tá com dificuldade aqui, viu? Não tenha relações com a mulher de outro homem, isso torna você impuro, aí o divórcio que é tanto defendido hoje na atualidade ficaria difícil também de ser aceito nenhum pai deverá entregar o filho ou a filha para servir o Deus Moloque aí entra na idolatria, olha só, tá falando da idolatria isso seria profanar o santo nome de Deus, o Senhor, nenhum homem deverá ter relações com outro homem, depois da idolatria, então o contexto me leva a entender que o texto está apontando pra uma questão cultual, ele sai de relações e entra no texto anterior a prática da idolatria e dos cultos pagãos, falando especificamente de Moloque o texto que diz a respeito de Moloque, primeiro eu tô devendo os dois minutos lá que sobre as palavras gregas que elas tomam, mas eu volto vamos lá, todo mundo que conhece o texto bíblico, sabe que os mandamentos de Deus eles vão, eles não estão tabulados por tema não estão tabulados por tema então o tempo todo é assim o tempo todo, qualquer qualquer perícope, de qualquer texto de mandamentos de Deus eles vão sendo tabulados e vão o assunto vai sendo trocado, não existe epígrafe, a epígrafe é uma criação nossa a entrega dos meninos para o Moloque é uma questão de queimar o filho no fogo e tal, tudo mais na sequência ele volta a tratar de um assunto sexual só lê o texto é a sua interpretação eu também respeito não, 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 não estou interpretando é só ler o texto eu acabei de ler então lê o texto vou ler de novo pois não, vamos lá o próximo texto o texto que você citou o Moloque, isso seria profanar o santo, o nome de Deus o Senhor nenhum homem deverá ter relações com outro homem pronto tá, mas e aí aí, onde está o Moloque aí agora? mas acabou de ser citado então, mas o texto anterior veja como não tem credibilidade para ser o contexto que você está chamando vou te explicar porquê mesmo estando dentro do contexto não tem credibilidade vou te explicar porquê porque o texto o versículo anterior fala de um pai que entrega um filho para ser queimado no fogo e o senhor acha que o filho era só levado lá essa entrega ele tinha todo um ritual pagão antes da criança ser morta mas não tem ritual sexual entre o pai e o filho nunca teve tá, quando entrega para Moloque mas havia rituais sexuais entre os sacerdotes e os que se oferecia não a Moloque é só estudar o Deus Moloque que o Deus Moloque ele recebia as crianças eram queimadas o rito era esse não tinha ritual sexual para Moloque não outros tem existem deusas por exemplo Ishtar e tantas outras que tem uma questão sexual mas não é o caso do Deus Moloque o próximo texto então esse não tem nada sexual tem a questão de entregar o filho para ser queimado no próximo texto ele não fala de filho a ser queimado não fala de Moloque e fala que um homem não pode deitar com outro homem é só ler o texto mas ele está dentro de um contexto de ritual pagão não está dentro de um contexto de ritual pagão agora para responder a questão dos termos bom o pastor César vai mencionar essa questão dos dois termos gregos e aí eu já quero pedir para os ouvintes vão mandar suas perguntas suas opiniões para a rádio pelo whatsapp 984-849-988 a gente vai responder essas definir esses dois termos aí biblicamente do ponto de vista do pastor César e a gente vai vir para o break em seguida tá bom beleza vamos lá o apóstolo Paulo não inventou essas palavras essas palavras não eram um neologismo do ponto de vista da bíblia no primeiro século essas palavras já existiam o apóstolo Paulo usou para quem gosta de tradução da bíblia eu trabalho com tradutologia bíblica e tudo mais existe um termo que chama-se é um termo dentro da questão da tradução quando a palavra aparece apenas uma vez na bíblia então é um caso de rapax legomeno é uma forma técnica de falar se as palavras só aparecem aqui na bíblia nem o arsenocoites nem o malacos são casos de rapax do ponto de vista técnico ou seja eles aparecem mais de uma vez no texto essas palavras elas não foram inventadas se você pegar os grandes dicionaristas eu selecionei aqui uns três ou quatro Teier por exemplo ele entende que a palavra arsenocoites na página 75 do dicionário é sodomita e é igual alguém que se deita com outro homem como se fosse mulher eu estou falando o que diz os dicionários o dicionário Abbott Smith na página 61 ele fala exatamente a mesma coisa o dicionário Bauer que é um dos principais dicionários dicionaristas do mundo ele fala o seguinte que essa palavra arsenocoites ele significa um homossexual que faz papel masculino ou um pederasta o dicionário Grinch ele fala que na página 34 é um homossexual são muitos dicionários tá certo então dizer que aquela palavra não quer dizer o que ela está dizendo aí tem que brigar com todos toda a história a cultura e os dicionários não falo dicionário de agora estou falando de dicionário de 500 anos atrás enfim essa era a compreensão o apóstolo Paulo não inventou essa palavra ele usou uma palavra corrente na época é claro você citou aí a origem da palavra homossexual é uma palavra nova não tem como ter a palavra homossexual nos textos nos registros bíblicos assim como não tem como ter a palavra dinossauro que tem duzentos e poucos anos então aí a grande acho que é um grande desafio para quem traduz a bíblia é encontrar a palavra mais moderna para explicar aquela palavra que está ficando mais que ficou arcaico antigo na bíblia anotada oxford considera né que acho que todo mundo aqui vai concordar né que é uma das das bíblias mais relevantes academicamente no mundo né traz notas que validam a não condenação dos homossexuais referente a essas passagens uma outra bíblia também muito respeitada no mundo teológico acadêmico é a bíblia de Jerusalém uma das traduções que é mais respeitada então nessas bíblias esses termos malacói aceno coital não são considerados termos relevantes a práticas homossexuais você é a favor do que está na bíblia ou você concorda com a pastora Lana Holder comente aqui embaixo deste vídeo Deus abençoe você que assistiu esse debate comigo Deus abençoe você que comentou e deixou a sua opinião expressa aqui nos comentários se você ainda não é inscrito no canal inscreva-se e é claro compartilha esse vídeo com os seus amigos com aqueles que você conhece e é claro esse debate é muito esclarecedor Deus abençoe você inscreva-se aqui siga-nos no Instagram arroba Felipe Cancio Oficial e até o próximo vídeo se Deus quiser